Aí vem Barnabé! Vocês não acham que eu sou parecido com o Roberto Carlos? Agora que já parece! Só tem uma diferença, o Roberto Carlos é playboy e eu sou jacuboy. Mas, gente, depois de uma viagem enorme, nós estamos chegando até aqui para realizar este espetáculo. E um bocado cansado, não deu tempo nem de almoçar ainda, mas nós comemos uma rodela de mortandela. Estamos chegando aqui da vizinha cidade de Ponta Porã. Quando eu cheguei em Ponta Porã, eu achei um negócio esquisito. O povo é gozado lá, cheio de ditado. Saí um pouquinho na rua, turma, ô Barnabé, tudo azul? Olhando, tudo azul? Daqui a pouquinho, boa tarde, tudo azul? Falei... Falei, que negócio é esse? O sujeito falou aqui, ao invés de a gente falar, como vai? A gente fala, tudo azul? Falei, e aí? Ia passando uma veinha na rua, bati no ombro da veinha, falei, tudo azul? Aí, vovó? Que nada, meu filho, tudo enrugado. Deu uma rei, fio? Mamãe, não dá rei, fio? Zero, fio. Saí dali, fui no bar comprar um macho de cigarro. Outra senhora de idade, atrás do balcão, me atendeu. Falei, bom dia, dona. Quer me dar um macho de cigarro? Eu não tenho cigarro aí, não, mas eu vou mandar buscar aqui no bar do vizinho pro senhor. E chamou o menino. Diploma! Diploma! Apareceu o diploma. Menino mais feio do que é um processo. Dá cigarro pro moço. Eu falei, dona, o nome do menino é diploma? Ela falou, não, o nome dele é outro, mas eu botei apelido nele de diploma. Falei, mas logo diploma, dona? Não tinha outro apelido? Tinha que ser diploma? Ela falou, é o apelido mais certo pra ele é diploma. Falei, por quê? Porque eu mandei minha filha pra São Paulo estudar. Minha filha teve quatro anos estudando em São Paulo. Chegou aqui com esse diploma aí. Beleza! Mas além de... Além de Ponta Porã, eu estive em outra cidade de Mato Grosso nessa viagem. Estive em Curumbá, Cuiabá. E beleza! Em Curumbá foi que eu vi uma moça muito bonita puxando uma cachorrinha numa corrente. Eu falei, ó o negócio aí. Eu falei, eu vou lá brincar com a cachorrinha e aproveito, né? Sabe como era? E acabo batendo um papo com a dona da cachorrinha. Cheguei lá e fui brincar com a cachorrinha. Oh, que belezinha! Bonitinha, né, senhorita? Não interessa. Pois é! É bonitinha! É! Que belezinha! E a moça, percebendo as minhas intenções, foi saindo. Foi se arrancando e eu insistindo. Mas é muito bonitinha, né, dona? É, sim, senhor! É! E foi indo, né? E eu falei, senhorita, não quer me dar o telefone da cachorrinha? Ela falou, não pode não, ela já tem compromisso com outro cachorro. Deu uma rei. Não, não dou sorte, não. Tá louco. Virou com uma. Em Campo Grande, alugar pra ter mulher bonita. Que beleza! Tanta moça bonita. Aliás, eu dei um conselho pra uma moça lá, mas não deu certo, não. Aliás, esse conselho, eu aproveito pra dar esse conselho pra todas as moças brasileiras. É, e as que não são brasileiras também. A moça, quando é muito bonita, ela deve arranjar um namorado sempre muito feio. Mas quanto mais feio? Porque a beleza dela destaca mais diante da feiura do sujeito. O quanto que o sujeito feioso, meu colega de infortunio, passa a ser muito mais feio diante da beleza dela. Então, o conselho que eu dou pras moças é esse. A moça que é bonita, deve arrumar um namorado feio. Muito feio. E a moça bonita que quiser aceitar o meu conselho, arrumando um namorado feio, Eu tô na praça. A gente dá a jogadinha da gente, se der certo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu era chofer de caminhão. Eu trabalhava com caminhão. Certa vez, na avenida São João e São Paulo, eu vou com caminhão correndo assim, Correndo pouco, uns 40 por hora, porque não pode desenvolver velocidade. Mas quando eu, até me despreocupei um pouquinho, Quando eu vejo na meia frente, passa uma mulher com oito crianças, tudo pequena. Toquei o pé no breque, parei um metro longe dela, falei, Eu fiquei nervoso aquela hora, fiquei, eu não devia falar aquilo com aquela senhora, mas eu falei. Falei, a senhora não podia deixar a metade em casa? Ela olhou pra mim e falou, foi o que eu fiz. Eu tenho uns tios meus, lá em Minas Gerais, Eu sou mineiro. Quem quiser ver um mineiro correr, só assortar um queijo morro abaixo. Eu tenho dois tios que conseguiram ficar muito ricos no estado de Minas Gerais. Então, ele já estava meio velho, falou, quer saber de uma coisa, compadre, vamos fazer um negócio? Vamos vender as fazendas aí e vamos gastar o dinheiro em Nova York? Outro falou, vamos. Vamos ver que ideia é gastar dinheiro em Nova York. Venderam as fazendas, apuraram lá, 3 trilhões cada um, sei lá. Passaram a mão no dinheiro e foram pra Nova York. Pegaram um trem e foram embora. Pegaram um trem, foram até o Rio de Janeiro, pegaram um avião e foram pra Nova York. Chegaram no aeroporto de Nova York. Por coincidência, o chofer que atendeu eles era brasileiro. As suas ordens. Nós queremos ir aí num hotel bom. Tem que ser um hotel bom. Nós trouxemos muito dinheiro e nós queremos gastar bastante. Aí o chofer falou, eu conheço um bom. Aonde? Fica no edifício Empire State. Então é pra lá que nós vamos. Tocaram pro Empire State. Chegando lá, o porteiro do horário brasileiro. As suas ordens. Nós queremos ficar juntos em um quarto, só nós dois juntos. Nós não ficamos estranhos, nós não ficamos. Não, de fato eu tenho aí um apartamento pra duas pessoas. Se os senhores não fizer a questão de ficar, porque o apartamento é no último andar. Centésimo, vigésimo sexto. Não, não tem importância. Nós até gostamos de ficar meio por riba mesmo. Não tem importância não, uai. Ai. Bom, mas tem um inconveniente. Se o senhor chegar depois da meia-noite aqui, caso o senhor saia na rua, se chegar depois da meia-noite não tem elevador. Lá não tem importância, nós vem antes. Nós só vamos aí na praça ver se a gente assiste um filme do Mazaró. E saíram os dois e esqueceram do horário. Quando um lembrou de olhar no relógio, ih, cumpadre, duas horas. E agora? O homem disse que aquele negócio não sobe, não funciona depois da meia-noite. Chegaram na portaria do hotel, o porteiro eu avisei para os senhores que os elevadores não funcionavam depois da meia-noite. Aí um olhou pro outro e sugeriu, falou, quer saber de uma coisa, cumpadre? Eu vou contar uma história bem comprida, o senhor vai escutando. E nós vamos subindo a pé. É só 126 a andar, não é? É muito. Quando acabar a minha história, o senhor conta um e eu vou escutando e nós vamos subindo. Aí, tá bom, ótimo. Aí começaram a subir a escadaria do Imparistete. Começou na história da Carunchinha, passou para a história do Lobo Mau, contou a história do Brasil inteirinha. Aí vamos nós, vamos nós, vamos lá. E pá, e quando ele terminou de contar a história dele? Quatro e meia da manhã. Já tinham subido 120 andares, faltava apenas seis. Os dois, um olhava pro outro e já não aguentava falar mais. E vamos nós. Aí o primeiro que contou a história, falou, cumpadre, a minha história acabou. Conta uma bem curtinha agora pra nós acabar de chegar. O segundo disse, cumpadre, eu tenho uma história curtinha aqui, mas essa é boa. É. O outro falou, então conta. Ele falou, esqueci a chave lá embaixo. O sujeito chegou na estação com um garotinho pequenininho. o chefe da estação era gago. O sujeito chegou e disse pro moço, encostou com o garotinho e falou pro chefe, que hora tem trem aí pra São Paulo? O chefe, he he he, tem, 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 pra, pá, he he he, e pra São Paulo, São Paulo, pra passar, passar, às oito e meia. Muito obrigado. Vamos, meu filho? Saiu com o menino, foi pra sorvete, daqui a pouco voltou. Quer dizer que o senhor falou que hora que é mesmo o trem, senhor? Já, 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 fa, 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 he he, já, fa, fa, falei que que é, he, 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 oito e meia. He, é, muito obrigado. Vamos, filho? Saiu, comprou um saquinho de pipoca, o menino comeu, daqui a pouco tava de bordo. Ô, moço, eu esqueci que hora que é o trem, he, he, que hora que é. He, he, eu já falei que que, que, he, é, às oito e meia, e o senhor já, é, já tá, se tornando inconveniente. É, às oito e meia, e chega. Ele falou, eu sei que chega, moço, mas é que o meu menino gosta tanto de ver o senhor falar. locutor de rádio na Síria, é diferente dos locutores de rádio aqui. Porque os locutores de rádio aqui, eles dizem, eles dizem o prefixo da emissora, e dá a hora certa, eles dão a hora certa mesmo, e lá na Síria, eles não dão a hora certa, eles emprestam. locutor de rádio sírio, dizendo, israelita, dizendo, rádio central de Israel, transmitindo em mil e caninhentos e dez quilociclos, brau-sefe que afreguês faz mil e quatrocentos. dois turcos iam passando perto de um bar, um olhou para o outro e falou, Salim, vamos tomar alguma coisa, o outro falou, de quem? É, meu Deus do céu. Eu gosto muito de pescaria, gosto muito de pescaria, tanto é que de vez em quando eu faço umas viaginhas pequenas só para pescar. Eu vou lá para o Amazonas, vou para Rondônia, gosto de pescar no rio Acre, é pertinho aí, é lá daí. É, mas eu não dou sorte para pescaria não. Outro dia eu fui pescar, eu não pegava nada, gente, mais nada, absolutamente nada, a não ser resfriado na beira do rio. Encostado em mim, tinha um japonês que pegava o que queria, ele enfiava a mão na água, tirava peixe. Falei, espera aí, Okimur, eu não pego nada, o que é que você sabe que você enfia a mão na água e tira peixe? Ele disse, ih, japonês sabe simpatia, não? Falei, que simpatia, o que é que você joga na água para servar o peixe? Eu jogo a camarão. Falei, camarão, eu também jogo camarão na água, eu não consigo pegar nada. Ele falou, ih, mas é simpatia, não? Falei, que simpatia, ensina para a gente, dá o serviço. Ele disse, assimpatia é o seguinte, eu conheço uma mulher bonita, lá no bairro que eu moro, mulher bonita, eu compro a lata de camarão, vai lá na casa da mulher bonita e falo para ela, dá um beijinho aqui no japonês. Ela pega, dá um beijinho aqui, não? Eu falo, agora é beijarata de camarão. Ela é beijarata de camarão e eu venho aqui jogar camarão na água, pega beijarata de camarão, mesma coisa, não. Aí eu falei, tá bom, japonês, a receita tá boa. Mas acontece que eu não vou procurar essa mulher bonita porque a minha mulher também não é feia. Eu acho que dá para fazer a simpatia. Passei na mercearia, comprei uma lata de camarão, cheguei em casa, falei para a mulher, dá um beijinho aqui. Ela beijou. Falei, dá um beijinho na lata de camarão. Ih, pegou a mania do japonês? Eu acho que dá um beijinho. Deu uma rei. Certa vez, eu estava assistindo um comício em praça pública onde tinha um surdo assistindo o comício. Tudo que o candidato falava, ele perguntava para a mulher dele como é que ele falou e a mulher repetia para ele. O candidato, então, teve uma hora que falou se eu for eleito, meus amigos, os funcionários e os operários só vão trabalhar três dias por mês. 27 dias é descanso e três dias trabalha. Ele perguntou para a mulher como é que ele falou? A mulher disse, ele está dizendo que se ele for eleito todo mundo só vai trabalhar três dias por mês. Ele falou, e sobre as férias, o que ele falou? Esse é do tipo de um irmão meu que certa vez teve a coragem, a pitulância de ir pedir emprego numa pedreira. chegou lá com essa panca, com essa coragem toda. Chegou o dono da pedreira, o senhor tem serviço aí? Tem, mas o serviço aqui é pesado e tem importância para os meus irmãos. Há pouco tempo eu ouvi dizer, ouvi comentário que em Fortaleza ia dar uma chuva de mulher bonita. Falei, legal. Falei, uma chuva de mulher bonita. eita que tranquilidade. Eu vou para lá. Vou. Passei a mão na condução e me mandei para Fortaleza. Fui daqui lá sem dormir. Choveu realmente. Primeiro pingue que caiu foi um homem na minha cabeça. assim não dá certo, não. Ô, Barnabé, como vai? Como vai você, Esmerarda? Estou bem, e você? Ê, Esmerarda. Claro. Ai, meu Deus, até que enfim apareceu uma mulher. Mas Barnabé, eu vim aqui para nós fazermos uma aposta. Aposta? É. Esmerarda, eu acho que você já perdeu uma porção de aposta comigo. Eu não quero ganhar o seu dinheiro. Eu já perdi, mas esta eu tenho certeza que eu não vou perder. Você vai perder, Esmerarda. Não vou. Esta aposta eu vou ganhar. Então vamos apostar. O que é que você quer apostar? Barnabé, vamos começar por 20 contos. Apostar 20 contos eu não. Então vamos 50 contos. Não interessa. Então o que é que você quer apostar? Eu só tenho 5 contos. Eu não quero nem saber que aposta é. Está apostado. Vamos apostar. 5 contos. Tira os olhos, é. Esmerarda, pode começar a aposta. O que é que você quer apostar comigo? Eu vou começar a aposta. Barnabé. O que é que você quer apostar? O que é que eu quero apostar? É. É que você não está aqui. Ó, ó. Esmerarda, eu estou aqui, eu estou vendo eu aqui, está todo mundo vendo eu aqui. Eu estou vendo eu aqui com esses dois olhos que estão aqui nos meus olhos. Barnabé, você pensa, você pensa que estará aqui, mas você não está aqui, Barnabé. Mas será que eu não estou aqui? Você não está aqui. Eu estou, tenho certeza, eu aposto, está apostado. Está apostado? Cinco quanto? Então eu vou começar. Está apostado aí, tira a dente aí. É eu mesmo que vou botar a mão nessa bufunfa. Quer dizer que você aposta que eu não estou aqui. Você não está aqui. Esmerarda, se você provar que eu não estou aqui, você ganha os cinco contos. Se você não provar, quem ganha é o papai. Certo. Está certo. Barnabé, agora, no momento, no momento, você está em Cuiabá. Em Cuiabá, eu não estou agora. Então, Barnabé, você, você está em Rio Branco. Também não estou. Então, você está em Belém do Pará. Também não estou. Barnabé, você não está em Cuiabá, não é? Você não está em Rio Branco, você não está em Belém do Pará. Você tem que estar em algum lugar. E você estendo em outro lugar, você não está aqui. Ganhei a mão. Barnabé. Espera aí, eu não entendi bem. Bom, eu não estando em Cuiabá, não estando em Rio Branco e nem em Belém do Pará, eu devo estar em algum lugar mesmo. Certo. Eu estando em algum lugar, eu não estou aqui. É. Então, você não está aqui. Espera aí. Por que você quer pegar o dinheiro? Porque eu ganhei e aposto, o dinheiro é meu. Você não ganhou coisa nenhuma. Quem é que apostou? Eu apostei? Mas, Barnabé, você não acabou de apostar comigo, Barnabé? Eu não apostei em coisa nenhuma. Como é que eu ia apostar se nem aqui eu não estava? Imagina, querendo levar vantagem. Comigo não, violão. Está bem, Barnabé, essa aposta eu perdi. Eu perdi, mas eu vou ganhar em outra. Barnabé, você sabe que vocês estão me devendo uma conta, não sabe? Devendo para você? Não te devo nem satifa. Estou vendo o quê? Quer dizer que você tem a certeza absoluta que não está me devendo nada. Eu não te devo nada. O que eu te devo? Barnabé, aonde foi que você comeu, dormiu e bebeu uma semana? Bom, foi na sua casa, Esmeralda, mas eu não sabia que você ia cobrá-la. Não sabia? Muito bem. Para começar, para começar, Barnabé, você mandou assar um frango e eu assei o frango. O frango é três mil cruzeiros. Pode me pagar. Esmeralda, eu não comi frango, Esmeralda. Você não comeu porque não quis. O frango estava lá no fuleiro. Tem que pagar. Eu não comi porque não quis, tem que pagar. Tem que pagar. Mas isso não está certo. Não está certo. Não, mas eu pago, eu não preciso ficar te devendo. Eu devo mais alguma coisa? Tá bom. E olha, tem outra coisa. Agora que eu lembrei, Barnabé, você também comeu uma leitora assada. Eu não comi nem abóbora lá, Esmeralda. Você não comeu porque não quis. A leitora estava lá no chiqueiro. Tem que pagar. Só porque eu não quis, tem que pagar. Mas não está certo, Esmeralda. Tem mais alguma coisa? Tem mais outra coisa. A útil. Olha, Barnabé, você tomou três banhos. Você tomou três banhos no meu banheiro e ele vai ter que me pagar. Quanto? São mil cruzeiros cada banho. Quer dizer que são três mil cruzeiros do banho, três mil da leitora e três mil do frango são nove mil cruzeiros. Passa para cada dinheiro. Vox? São nove quanto? É. Deixa eu fazer minhas contas, né? Calma, faça a conta. Bom, zero engole zero. Quatro e cinco, nove, nove fora zero. Já fiz minha conta. Me volta seis conto aí. Vou dar seis conto para você? É. Por quê? Porque eu já fiz minhas contas. Eu não te devo nove conto? Deve nove conto. Eu vou cobrar o que você me deve. O que é que eu te devo, Manabe? Eu não te devo nada. Três beijos que você deu em mim aqui na casa. Três beijos a cinco, quanto cada um são quinze. Eu nunca te beijei, entendeu? Eu nunca te beijei. Beijou porque não quis. Eu estava lá. É. 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 Pouco tempo a minha irmã me mandou um telegrama que ela ia casar e que eu não faltasse no casamento dela. Falei, coitadinho da minha irmã, não posso faltar de jeito nenhum. Fui no casamento dela. Mas, para ir, eu tinha que mandar fazer um terno. Porque o que eu tinha, a roupa que eu tinha, só servia para sábado aleluia. Mandei fazer um terno novo. Faltava dez minutos para sair o trem. Falei para o meu filho, vai lá na Orfaiá, traz meu terno. Ele trouxe um pacote. Falei, está aqui o terno. Já não dava mais tempo de eu trocar roupa, porque o trem faltava só cinco minutos a essa altura. Passei a mão no pacote, me mandei para a estação. Entrei no trem, falei, vou trocar roupa dentro do trem. Não tem outra solução, né? Entrei no trem, o trem saiu. 120, 130, 120, 130. E eu, então, fui trocar roupa. Aquele pacotão, né? veio do alfaiate. Tirei a roupa velha, que não valia mais nada. Joguei pela janela do trem e lá vai o trem. E lá vai o trem. 120, 130, 120, 130. Desembrulei o pacote, estava um bilhetinho. Caro amigo Barnabé. Aí vai o paletó, a calça eu mando depois. está certo o negócio desse? Quando chegou lá, eu tive que descer na estação, gritando, dois a zero. É agora a salada mista. É salada, essa salada tem música antiga, tem música nova. Vamos ver o que vai acontecer. passeando no parque do Ibirapuera, eu vi um casalzinho que se namorava, ele estava alisando o rostinho dela, e ela ficou que não se aguentava e gritava Eu fui para o segundo distrito, mas não gostei do tratamento de lá. Veio um guarda bem grandão, deu-me um pescoção que me fez deitar. Depois me pegaram, chutaram eu para frente, jogar água quente e para me agradar, me sentaram no gelo para refrescar. Meu rádio apilha em vissor, eu levei ao consertador, o homem logo me falou, não vai mais ter som, não vai mais ter som. Vinha dormindo no meu burro quando eu vi pela frente a velha da estrada, uma velha sem dente. Eu parei o burro para a direita e entrei. De onde que eu vinha dormindo, nem sei. Insisti na espora, obedecendo o coração e pulei. Dei com a cara no chão. Bip, buzinei assim, um esculhambé que pire no bico. Esta é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Morre! Primeiro foi Lambretta quando eu tinha SUS. Depois comprei uma mão, parei na contracarro. Morre! Essa também é interessante. Eu vou contar para todos a história de um toreiro que foi soprar o boi. O boi soprou primeiro. Hoje eu acordei com vontade de beber. Olhei naquele litro que você me ofertou. Sentei naquele banco do barzinho só porque foi lá que a bebedeira começou. O mesmo banco os mesmos copos o mesmo dono o mesmo botequim Tudo é igual mas estou triste porque não tem um alambique só pra mim não Esmeralda tem gente que pensa mesmo que eu sou preguiçoso mas eu não sou preguiçoso você não é preguiçoso se eu te contar a minha vida Esmeralda você chora por quê? você é muito sentimental nem vou te contar minha vida é uma vida muito triste eu levanto 5 horas da manhã vou para o serviço sem tomar café sem nada o dia inteiro quebrando pedra na pedreira com marreta de 10 quilos saio da pedreira vou para a construção carregar tijolo carregar teia caibo, concreto massa de concreto o dia inteiro na hora do almoço eu não tenho comida para comer e tenho que trabalhar o dia inteiro de noite eu não posso dormir de tanto cansaço no outro dia cedo tenho que pular da cama 5 horas sair para o serviço sem tomar café é o dia inteiro quebrando pedra carregando tijolo carregando concreto o dia inteiro sem comer na vida da nada Esmeralda Parabé, por que você não muda de profissão então? é tão fácil eu bem que queria mudar de profissão mas eu não sei fazer outra coisa a não ser carregar pedra carregar concreto carregar março quebra pedra carregar bigota carregar cabo o dia inteiro sem tomar café sem comer sem nada Parabé quanto tempo você leva a esta vida? eu vou começar amanhã Ei, Esmeralda mas Parabé você tem viajado muito? você tem viajado muito? tenho viajado bastante Esmeralda mas só que esses tempos agora eu estava de férias estava de férias? e fui fazer uma estação d'água ótimo é bom para a saúde hein, Banardo é bom estação d'água é muito bom para a saúde muito bom é eu estive em Caxambu estive em Lambari estive em diversos lugares ultimamente estive na praia do Guarujá na praia do Guarujá que mar é Guarujá que não é uma beleza que beleza você se divertiu a balda diverti eu também eu lá na praia bacei a banca você abacou a banca? bacei quando eu entrei na praia as moças começaram a gritar olha o maciste você está brincando que que é isso você não parece nada com maciça você é moça assim mesmo eu sei que eu não pareço mas eu também fui muito bem trajado eu fui com a cirula do meu pai Barnabé o que que é isso? o aluno que já se viu você ir numa praia que nem o Guarujá com traje desse aí vem cá Barnabé pelo amor de Deus não mas era granfina cirula era granfina se era granfina vamos deixar do lado tinha até o carimbo do Munho Santista ei Smeralda olha Barnabé agora eu vi eu vi umas moças lá tomando banho de sol que beleza banho de sol é muito bom é pra saúde a gente fica vamos pra saúde aquilo é bom é pra vista aquilo é pra vista da gente é um colírio e as moças acharam ruim comigo só eu não olhei muito só fiquei olhando uns 45 minutos ainda acha pouco ainda acha pouco Barnabé Barnabé não ficava bem de forma alguma você é um cidadão brasileiro respeitador as moças as moças estavam tomando o seu banho de sol não ficava nada bem você ficar com os dois olhos em cima das moças Barnabé isso não fica bem não fica bem né não e você acha que ficava bem tudo aquilo na areia ou ia pro céu e acharam ruim comigo porque eu tava olhando e elas estavam com a razão não ficava bem mesmo falaram pra mim o que que foi curioso nós estamos aqui se refrescando lógico elas estavam se refrescando mas quanto mais elas se refrescavam mais eu suava mas eu gostei da praia gostei mesmo a praia é coisa muito boa Barnabé Barnabé você que esteve lá no Guarujá você viu a homenagem que prestaram para o Pelé homenagem pro Pelé é a volta dele agora da Alemanha ah é o Pelé veio esses dias da Alemanha da Alemanha e prestaram uma homenagem que homenagem eu não vi não você não viu olha Barnabé colocaram o Pelé no trono e desfilaram nas ruas com ele no trono carregando o trono lógico ah eu vi eu vi mas eu pensei que era a procissão de São Benedito Barnabé com esta Barnabé com esta chega chega viu é Esmeralda Esmeralda fala vem cá não me abandona ah meu Deus quem será que inventou a mulher Minha Arda eu chamei você aqui porque eu gravei um bolero agora e eu queria que você escutasse o bolero para você ver se gosta e se você gostar você faz propaganda dele para mim certo Barnabé eu vou ouvir bolero é bacana só que eu gravei em sol de violão quer escutar um pedacinho vamos ouvir o bolero bolero é este não gostou? claro que eu não gostei isso aí não é bolero coisa nenhuma mas eu fiz também um twist você é jovem você gosta de twist twist é coisa boa eu fiz outro dia um twist é uma pena que não vou poder gravar esse twist com nenhum cantor brasileiro porque eu fiz esse twist em inglês eu tenho mais facilidade para compor em inglês quem vai gravar para mim aquele conjunto em inglês o conjunto da horta conjunto da horta? é conjunto da horta é os biterrabas tá bom vamos ouvir o twist então o título do twist em português Esmeralda eu não sei como é que se traduz mas em inglês é Rainow Rainow? é vamos ouvir o Rainow gente quer ouvir? então um trechinho só do twist em inglês de minha autoria Rainow Rainow o sertão do laranjo não gostou? claro que eu não gostei mas então eu vou cantar para você uma música que parece que o ano retrasado ganhou o festival de San Remo na Itália ótimo é porque este ano quem ganhou o festival de San Remo foi a música do Roberto Carlos certo mas o ano retrasado quem ganhou foi uma música chamada Mipri bonito título hein Mipri? ótimo quer que eu cante Mipri? vamos ouvir então vamos lá me perguntaram se eu sou gaúl essa é música italiana feita em passo fundo semelhado você gosta de raligali? raligali um ritmo quente bom gosta? claro que eu gosto então vou tocar raligali para você manja só tá ruim tá ruim tá ruim mesmo só que é daquele conjunto mexicano que conjunto? conjunto mexicano Pedro Vento José de la Estrada Cielita e Ramon del Pistão Smeralda fala você é uma menina inteligente eu sei você vai me responder uma pergunta pergunte que qualquer criança sabe se eu souber a galinha põe ovos ou bota ovos? Barnabé a galinha bota não bota e nem põe ela deixa cair se eu souber isso é esse melhor você acerta um se eu souber é esse melhor se eu souber se eu souber se eu souber se eu souber você não acerta um na casa dele? Eu não. Mora. Esmeralda, você sabia que uma criança, quando começa a gatinhar, quando começa a afirmar na parede, essa criança deixa de ser uma criança e vira madeira de lei? Madeira de lei? Como assim, Barnabé? Porque a mãe da criança fala, esse menino já quer andar. Ei, Esmeralda. Fala. Ai, meu Deus. Você está com um vestido bonito, hein, Esmeralda? Barnabé, se você gostou do modelo do vestido, você não precisa ficar envergonhado. Pode falar. O modelo é muito bonito, Esmeralda. Mas eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo é do conteúdo. Tinha que ser. O vestido, para ser bonito, tem que estar recheado. Ei, Esmeralda. Esmeralda. Fala, Barnabé. Você conheceu aquelas duas primas minhas? Conheci. Coitadinha delas. O que aconteceu com as meninas? Morrer de uma morte tão triste, Esmeralda. Ah, Barnabé, não me diga isso. Digo. Que judiação. Morreram de quê? Uma morreu de panela. De panela? Morte triste, viu? Morreu de panela. Mas como assim? Foi atravessar a avenida Presidente Vargas, veio um caminhão e pá nela. A irmã dela morava em Campinas. Morreu de bom dia. Morreu de bom dia? Não se morre de bom dia, Barnabé. Como? Morreu de bom dia. Pensou que o bom divino e o bom dia. Meus irmãos também tiveram morte triste, Esmeralda. Vossos irmãos também? Meus irmãos eram em 17. 17 irmãos. Morreu tudo de derrame. Todos de derrame? É. Por viajar de avião, abriu a porta do avião e derramou. Essa garota aí é gamada por mim, eu não dou bola. Essas moças de hoje estão muito vivas. Isso é maneirar. Falar em maneirar, o malandro foi se confessar, se joelhou diante do padre e falou, padre, é pecado falar em gírio, o padre falou, bidu. Nas minhas andanças pelo Brasil, eu assisti no Nordeste uma cena bastante interessante. Por boleto. Por boleto. Por boleto. Pois é. Assistiu uma cena num restaurante de um nordestino dos bons, nordestino antigo e que não deixa nada pra depois, entendeu? Daqueles dos bons, dono de um restaurante. Chegou um japonês no restaurante dele. Até o japonês explicar o que é que queria comer e beber, o dono do bar já estava louco. Quando ele chegou... Quando ele chegou... Sim, senhora, boa tarde. Quer que tu quer, não? Sim, senhora. Quer que tu quer. Senhor, como chama aquele cavalo de cinema? Cavalo de pau, não? Aquele... História grega, não? Cavalo de pau, garante, não? Cavalo de pau, garante, cheio de soldado dentro. Cavalo de pau, cavalo grande, cheio de soldado dentro? Acho que você está se referindo ao cavalo de Troia. Sim, senhora, o cavalo de Troia, não? Agora, como chama aquela mulher que comandava batalhão dentro do cavalo de Troia? A mulher que comandava o batalhão no cavalo de Troia, chamava-se Helena de Troia, homem. Como chama? Como chama, marido de Helena de Troia? O marido dessa peste, dessa Helena de Troia, se chamava Minelau. Hum, agora eu lembro o que é que eu quero, não? Dá a garrafa de água mineral. Ele foi lá, abriu a garrafa de água mineral, mais alguma coisa. Sim, senhora, não? Senhor, como chama? Agora precisa muita criança, tem que precisar levar dois para criança, não? Senhor, como chama? Aquele garrafa de vinho que não é garrafa, não é garrafão. Acho que aquilo é litro. Litro, sim, senhora, não? Como chama agora aquele garinha, garante, não? Garinha que faz... Aquilo não é galinha, homem, aquilo é piru. Sim, senhora, não? Agora eu lembro o que é que eu quero. Dá um pirulito. Aí, foi lá, pegou o pirulito, entregou para o japonês. Mais alguma coisa, homem, vai falando logo. Seja breve, que eu tenho mais freguês aí. Senhor, como chama aquele cidade que quando a gente mora, os amigos da gente pegam, a gente enterra lá, deixa lá enterrado, fica a cruzinha em cima da gente, deixa a gente enterrado lá. Cidades que quando a gente morre, os amigos da gente enterram, a gente deixa uma cruz em cima, chama-se sumitério. Sumitério, não? Como chama apelido? Apelido é cidade do pé junto. Ah, agora lembrou o que é que eu quero. Dá um sanduíche de pé junto. Fez o sanduíche de presunto, o japonês comeu. Mais alguma coisa antes de eu te acertar? Se quiser, aproveita. Sim, senhor, eu quero, meu irmão. Senhor, como chama? Como chama aquele pedacinho de ferro com um piridinho, cabecinha redondinha, bate martelo em cima, pam, 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 e finca na parede. Aquilo lá é prego. Agora ela pendura a conta, não? Nós somos vezes aonde esse japonês foi se arrumar, porque o homem não era mole, não. O dono do restaurante não era brincadeira. Tanto é que ele tinha uma porção de capanga ali. Certa noite ele não podia dormir. Não podia dormir, porque tinha um baile e o barulho das abumbas não deixava ele dormir. Ele, hum, eu não sei não, viu? Aquele forró ali do lado, com aquela azubumba fazendo aquele borogodó tudo. Não sei não. Chamou um dos empregados dele. Sai virinho. Senhor! Pega a peixeira, homem. Vai lá naquele forró, fura azubumba e volta, vem dormir. Eu tô com sono. Sim, senhor, patrão. Lá vou eu. Foi. Daqui a pouco tava de volta. Patrão, não é que o forró tá animado, homem? Tá bonito. Tem mulher assim. Tu não furou a azubumba, homem? Não, senhor. Tu não presta mesmo, seu peste. Chamou o segundo. Abdi. Senhor! Vai você, homem. Pega a peixeira, vai lá naquele forró, fura azubumba. Bosta, vem dormir, que eu tô cansado. Sim, senhor. É pra já. Foi. Daqui a pouco voltou. Patrão, o senhor não vê que o negócio lá tá bonito. Tá animado o baile, homem. Ele disse, vocês não prestam mesmo, seus peste. Chamou a mulher dele, falou, mulher, ó, fela. O que que tu quer, homem? Tu vai ver como é que fura uma azubumba agora. Que agora quem vai sou eu. Caçou o chinelo e passou a mão na peixeira e foi. Passou uma meia hora, lá voltou, falou pra mulher, sabe quem é azubumbeiro? Com palampião. Vai, vai, for a azubumbeiro. Outro dia eu fui trabalhar um pouquinho na rua. Fui trabalhar pra poder ajudar um pouco na minha despesa. Não deu certo. Passou uma mulher e me bateu. Eu não mexi com a vida de ninguém porque não é meu costume mexer com quem passa na rua. Eu enchi um cesto de uva, outro cesto de ovo e fui pra rua vender e deu confusão. Tava lá na esquina vendendo, as uvas e os ovos. Passou uma mulher e me largou a mão na cara. Eu não mexi com ela. Tava lá trabalhando, tava lá gritando. Ô viúva boa! Sujeito capinava o dia inteiro de sol a sol, entrava mês, saía mês, entrava ano, saía ano. Capinando, lavrando a terra, até que um dia ele desesperou. Falou pro compadre dele que tava capinando ao lado dele. Amanhã eu vou embora pra cidade. O compadre dele falou, compadre, fala se Deus quiser, eu vou pra cidade. Mas ele tava revoltado, falou, se ele quiser eu vou, se ele não quiser eu vou porque eu não aguento mais. Foi castigado por essa palavra. Virou um sapo. Durante dez anos ele teve que ser sapo. Ficar lá na lagoa, aquele enorme sapo. Todo mundo que ia ali pescar comentava, aquele sapo era um homem que não acreditava em Deus, blasfemou certo dia, foi castigado, virou esse sapo, ele tem que ser sapo dez anos. Passado dez anos, o rei transformou no mesmo homem. De sapo transformou no mesmo homem. Voltou a trabalhar na roça. Tá lá capinando, seis meses, um ano, um dia desesperou de novo. Falou pro compadre, amanhã eu juro que eu vou pra cidade. O compadre falou, compadre, lembra das coisas, compadre, fala se Deus quiser. Se ele quiser eu vou, se ele não quiser a lagoa tá aí. Atenção senhoras e senhores, no ar, o correspondente leva e traz com notícias daqui pra lá e notícias de lá pra cá. Rio, foi proibido na Guanabara os casamentos nos dias de sábado de aleluia por se tratar do único dia que os padres têm a fazer pique-mique na Tijuca e outras bocas. São Paulo, o comerciante desonesto dava susto em sacas de feijão preto e vendia como branco. Assunción, a famosa cidade de Assunción deu Paraguai e uma senhora deu a luz a cinco lindas crianças e informamos que a vitoriosa mãe dos quíntuplos está passando bem e em consequência seu marido sofreu um colapso. De Portugal, um dos melhores cientistas portugueses acabou de descobrir que em Portugal as mulheres sempre morrem depois dos maridos e principalmente as viúvas. o seu correspondente leve e traz está sendo hoje retransmitido e aliás é retransmitido todos os dias 31 de fevereiro às 27 horas não há gentileza dos tecidos buze tecidos buze use e abuse senhoras e senhoritas complete sua elegância com tecidos buze use no verão camblai as buze no inverno lambuze lambuze da cabeça aos pés no Vietnã por ocasião da grande guerra que se trava entre vietnamitas do norte e vietnamitas do sul atacantes norte-americanos soltaram uma bomba atômica contendo quase 20 quilos a bomba caiu e explodiu dentro de um cemitério ainda não sabemos se há sobreviventes eis aqui a última notícia a última notícia nos chega da capital da Alemanha Blumenau na famosa Blumenau conhecida como Berlim catarinense chegou ontem por volta das 14 horas no aeroporto internacional daquela cidade a bordo de um super boig as seguintes personalidades do velho mundo da França o presidente Charles de Gaulle da União Soviética o ex-presidente soviético senhor Nikita Khrushchev e do Japão o primeiro-ministro japonês senhor Futu Kakara Katakara o senhor Futu Kakara Katakara se fazia acompanhar de sua filha senhorita Kanjika tá quente sua excelentíssima esposa senhora espia gato no muro e ainda seus dois filhos mais velhos os senhores te lascam no coco e sai toco na cama o seu correspondente leva e traz voltará aos seus receptores de 30 em 30 dias em edição extraordinária ou a qualquer momento quando um fato excepcional justificar sua presença que tal se a gente cantasse alguma coisa pode obrigado obrigado vou cantar uma musiquinha que eu fiz em homenagem a mulher do meu irmão mulher do meu irmão é mais feia do que um atraso de pagamento em véspera de carnaval mas ele gosta dela o que vai se fazer mas gente a mulher do meu irmão é mais feia do que uma briga de porco dia de chuva ele gosta dela não maltrata ela não desfaz dela e trata muito bem foi a capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem o que mata ela é uma perna torta e a outra morta de uma congestão tem um braço seco que furou num prego tem um olho cego e só tem uma mão já foi operada de apendicite e de senusite foi até feliz no pé do cabelo nasceu uma espinha e a coitadinha ficou sem nariz só tem uma orelha mas não é defeito já perdeu um peito numa operação quebrou a espinha e ficou maluca ela é careca e só tem um pulmão já levou um tombo quebrou três costelas queimou até velas porém não morreu é desamparada não tem nem parente não tem nenhum dente pois nunca nasceu ela tem no rosto uma queimadura sofre de loucura e do coração o vento passou e entortou-lhe a boca ela é fanhosa e rota mas é um fechão e não tem nenhuma boa e aí Amém. Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Esta semana eu fui na casa do compadre Mas o diabo da comadre, da mulher do Zé Cotia Veio dizendo que o compadre com a comadre Foi na casa do compadre e só volta no outro dia Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Eu fui na casa do compadre, mano, é gado Só pra ver aquele roçado que o compadre não plantou Mas a comadre, da mulher do meu compadre Diz que a vaca da comadre, seu roçado escangaiou Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Vendi um burro pro mané com o meu compadre Mas o burro da comadre era muito empacador Minha comadre quis montar no burro dela Quando foi botar a cela, o meu compadre não gostou Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia O meu compadre conhecido, mano, é grosso Tem um filho quase moço, morador na capital O meu compadre pra arranjar, outro compadre Tá acabando com a comadre, um filho pra batizar Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Tem um compadre, dois compadres, três compadres Gosto muito das comadres quando chego os batizar Comadre, Joana, Sebastiana e Mariana Só no fim dessa semana tive uns quarenta fiados Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia O Madre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho O Madre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho E se a gente com prazer for convidado pra comer Um bom assado, come até lamber o prato Só depois nota que a barriga tá doendo Só então fica sabendo que com meu carne de gato A gente corre, 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 corre sem parar Aí corre, 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 corre até cansar A gente corre, 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 corre sem parar Aí corre, 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 corre até cansar Uma serenata pra loirinha ou pra mulata E aparece na janela Uns cabelinhos pra sua mão, que coisa louca Pensando que é da cabocla e é o bigode do pai dela A gente corre, 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 corre sem parar Aí corre, 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 corre até cansar A gente corre, 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 corre sem parar Aí corre, 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 corre até cansar E se a gente tá casando e a noiva beija, entra uma preta na igreja trazendo no colo seu Uma criança enrolada numa toalha, gritando falso canalha, toma lá que o filho é teu A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar E se a gente tá escondido atrás do muro, namorando no escuro com uma morena bacana E um soldado pra estragar o ambiente, vem chegando de repente e grita assim, tá tudo em cana A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, corre, corre Corre até cansar, a gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre Corre até cansar, a gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, corre, corre Corre até cansar Você deixa eu contar Pode contar E se alguém se zagar Pode contar Vocês vêm me ajudar Pode contar Então pode contar Pode contar Então eu conto nem que leve a preca Que eu vi uma pulga gritar com razão Para o prefeito botar mais cachorro Que elas precisam de mais condução Vim os cachorros fazendo um comício Para o prefeito mandar colocar Bastante postes em todas as ruas Onde eles possam melhor se encostar Vocês deixa eu contar Pode contar E se alguém se zangar Pode contar Vocês vêm me ajudar Pode contar Então pode contar Pode contar Moça que gosta de homem casado Tá aproveitando a propriedade alheia Moça que só na morisca no escuro O resultado é casar na cadeia Homem que fala bem grosso é besouro Se fala fino é galo, garnizé Homem que fala macio e suave Esse eu não sei se é homem ou mulher Você deixa eu contar Pode contar E se alguém se zangar Pode contar Vocês vêm me ajudar Pode contar Então pode contar Pode contar Mulher viúve é captar parado Que vive fora de circulação Mocinha baixa e gordinha é torresmo Moça bem árdua e magrela é rojão Mulher que vive só na moriscando Tá em balança ou em liquidação Mocinha nova e unida é brotinho E a sorteirona bem feia é canhão Vocês deixa eu contar Pode contar E se alguém se zangar Pode contar Vocês vêm me ajudar Pode contar Então pode contar Então pode contar Pode contar Mulher que renda são Mulher rendeira As funcionárias são da letra O Mulher briguenta são as paraíbas E quando briga na saia dão nó Mulher que fuma são as Mulher macho As cozinheira é quem tem mais paixão O seu namoro é mais quente Porque tá o dia inteiro com fogo na mão Vocês deixa eu contar Pode contar E se alguém se zangar Pode contar Vocês vêm me ajudar Pode contar Então pode contar Pode contar Mas e se eu apanhar Pode contar E se a polícia chegar Pode contar Vocês vão me sortar Pode contar Então pode contar Pode contar Cachorro que cobra Morde quando não morres preguiça Mas depois que ele sara Tem medo até de linguiça Quem quiser viver de jogo Precisa muita malícia Quem quiser subir na vida Só basta não ter preguiça Quanto mais o rico espanja Mais sua fortuna cresce Quanto mais o pobre luta Mais o coitado padece Quanto mais o filho grita Mais coro no lombo desce Quanto mais a gente reza Mais sombração aparece No lugar que tem polícia O malandro não encosta No lugar de gente boa Gente ruim vai e não gosta No lugar que tem sabido Eu não vou fazer aposta Lagoa que tem piranha Jacaré nada de costa Dimensão Jerry ек O que a gente vê Lagoa que tem qualquer B달A Aproveita O que a gente tem pouco Mas o urso mayo Esqueciou Minimal Agradecou Minimal 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 I emotion Can Minali nausea In plantation Minimal Minimal Ux temps Never Era An стро Un Minimal